Caro amigo pecuarista, venho convidá-lo a participar do terceiro leilão Seleção Fêmeas Angus Rio da Paz. Uma oferta de alta genética que vai agregar muito no plantel dos amigos criadores pelo Brasil. Ofertaremos 35 lotes classificados a dedos. Filhas de animais com alta avaliação genética, filhas da 773, que foi o Prêmio de Fusão Genética ano passado, mãe de vários touros de central. Vão ter netas da EME, que por três anos seguidos, vaca líder do Sumário. Então teremos animais muito bem avaliados, com uma carga genética muito forte. Filhas e netas das melhores matrizes Angus Rio da Paz. Para terem uma ideia, três ou quatro fêmeas vendidas nas duas últimas edições do leilão Seleção Fêmeas Angus Rio da Paz estão hoje como os vacas líderes do Sumário Promebo lançado agora, na última semana agora. Então, com certeza, essa é uma oferta extremamente qualificada que iremos ofertar nesse leilão a ser realizado no dia 6 de agosto, às 14 horas. Cadastros e Lances, Panorama Lenões e Programa Lenões. Transmissão, Panorama Lenões, Remate Web e TV É o Campo. Transmissão, Panorama Lenões